Muito bem, chegamos aqui e nós temos o prazer de receber o vereador da cidade de Guarulhos, um dos mais jovens aqui, né? Ultimamente a juventude está tendo uma renovação forte na Câmara Municipal de Guarulhos. Rafael Acosta, seja bem-vindo, Rafael. Boa noite a todos, é um prazer poder participar novamente desse programa, de poder falar um pouco do trabalho desse vereador e poder discutir. Acho que é super importante o vereador poder apresentar um pouco do seu trabalho para a população guarulhense. Extremamente importante, extremamente necessário, né? A população tem o direito de saber o que o vereador anda fazendo depois que assumiu. Aliás, as sessões estão acontecendo de uma forma assim que não muito convencional, são todas online, não é isso? Exatamente. Eu, na minha opinião, isso acaba perdendo um pouquinho da essência da Câmara, você não concorda? Eu acho que talvez até a eficácia acaba perdendo um pouquinho, Rafael. Eu também acho, eu acho que a presencial é super importante, eu acho que com a presidência ela pode ter um plano de poder colocar a presencial, com distanciamento, né, para que os vereadores possam estar presentes, porque tem muitos projetos de lei, tem muita coisa para ser discutida, e a gente, não estando presencial, se torna um pouco meio complicado, meio difícil. Acho que a população está sentindo essa falta de ser presencial, então eu sinto falta. A gente escuta que é provavelmente a 1º de agosto, possa ser que se normalize, né, e que volte a ser presencial na Câmara Municipal de Guarulhos. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que gosta do vereador e que está acompanhando essa entrevista, que me diga de que bairro você está nos acompanhando, para a gente saber até onde está aí no nosso programa. Uma pergunta aqui do Dr. Nelson Júcio, ele que, inclusive, é pré-candidato à presidência da OAB Guarulhos, ele faz uma pergunta muito pertinente e bastante complexa. Ele pergunta se existe algum projeto de lei em curso pela Câmara, da autoria do vereador ou de outros vereadores, que determine um planejamento e um maior desenvolvimento urbano sustentável para a cidade também que beneficie e compra de maneira rápida o direito às necessidades básicas de nosso povo guarulhense. E se não tem, por que ainda não tem? É a pergunta do Dr. Nelson. Boa noite, Dr. Nelson. Obrigado por poder participar. Foi como eu disse agora há pouco para o Roberto. Ainda no momento nós não temos um projeto. São seis meses de mandato. Não é desculpa, né, logicamente, mas nós estamos estudando, sim, projetos importantes para a nossa cidade. Em breve estaremos divulgando para a população guarulhense. Quero mandar um abraço para o pessoal da G4, estava em reunião hoje, eu, o pessoal da G4, o vereador Romildo Santos também, no France Café, mandar um abraço para eles aqui. Vereador, qual é o seu planejamento de trabalho para esse ano com relação a projetos? Você já pensa em alguma coisa? Qual vai ser, mais ou menos, o direcionamento do seu trabalho esse ano? Nosso trabalho é, como eu disse várias vezes, que eu já tive a oportunidade de vir aqui, nós temos um time muito forte, uma assessoria muito... Verdade. Muito prestativa, muito comunicativa. A gente sempre tenta se resolver entre nós em relação a projetos. Eu sempre digo para todos. Não é só o vereador que ele vai determinar ou criar projetos da sua autoria e achar que tem que ser feito conforme o vereador acha, o que ele quer. Antes de ser vereador, a gente já sentávamos junto à assessoria e falávamos, gente, vamos escolher, vamos olhar. A cidade é muito grande, sabemos que tem muitas situações para estar resolvendo, não só no bairro da Cumbica, mas em todos os outros bairros. Então a gente está estudando com cautela, com sabedoria, com inteligência, Roberto, para que a gente possa determinar e criar alguns projetos importantes na cidade. Sabemos que tem muita coisa para fazer. O cobertor é curto, a gente sabe que o cobertor é curto. Nós estamos estudando e até o mês de agosto nós estaremos já divulgando alguns projetos para a cidade. Luiz Carlos Peninha, grande Santista, está nos acompanhando. Pessoal, deixa seu like pelo canal do YouTube, hein? Se vocês assistem, esquece de deixar o like. É extremamente importante deixar esse sinal de que você está gostando do nosso programa. Isso é muito legal. Vereador, qual é ainda o grande problema da nossa cidade? Sabemos que o grande problema da nossa cidade é em relação à saúde, né? A saúde ainda... e com o Covid piorou ainda mais. Sabemos que a saúde não está fácil, está difícil. Tem uma situação meio delicada, mas o prefeito, logicamente, que ele está se dedicando, se esforçando melhor para poder solucionar isso. Sabemos que temos um novo secretário também, né? Que assumiu há pouco tempo. Aproveito e desejo toda a sorte do mundo para ele. Doutor Ricardo Rui, muito competente, hein? Doutor Ricardo Rui, ex-vereador também da cidade de Guarulhos. Uma coisa, como você me falou dos problemas, assim, eu fico muito triste, muito chateado, porque a gente sabe que nós temos vários postos de saúde na cidade. E sabemos que a pessoa que está no posto de saúde para atender a população, ela faz o que cabe a ela. Mas, infelizmente, eu recebo muitas reclamações de agressões nos postos de saúde. Então, a gente pede para vocês que... Sabemos que não é fácil esperar. Sei que muitos exames estão desmarcados pela situação do Covid. Sabemos que é um momento difícil de pandemia. mas que vocês respeitem, pelo menos, o pessoal dos postos de saúde, dos hospitais, das UPAs, que eles estão trabalhando, gente. Vamos agredir, vamos ameaçar. Não, porque lá em Cumbico, eu falo, porque nós temos o posto de saúde do Suenco. Tem bastante Cumbico aqui. Exatamente. E eu trabalhei, eu tive a honra de ter trabalhado naquele posto. E eu fui conversar com o pessoal, as ACS, o pessoal de limpeza, a gerente, entre outros funcionários. Então, infelizmente, estão agredindo os profissionais da saúde. Então, a gente pede para vocês, eles fazem o que cabe a eles. Infelizmente, a gente sabe que falta medicação, a gente sabe que falta uma fralda geriátrica, entre outros. Mas entenda o lado deles também, porque não é fácil, gente. Então, vamos saber que respeitar um pouquinho também, porque eu tenho certeza que as coisas irão se normalizar, se Deus quiser, o mais breve possível. Você ainda acredita que a infraestrutura da nossa cidade continua precária? Já teve pior, né? Melhorou bastante? Melhorou, melhorou bastante. Sabemos que ainda não está como gostaríamos. Mas eu acho que, aos poucos, ela vai se adequando na medida do possível. Tá, ok. Com relação à vacinação, você tem acompanhado, principalmente com relação à educação, ao pessoal ligado ao governo, funcionário público, como é que você está acompanhando isso? Em relação à vacinação, nós temos uma equipe, né, que cuida das redes sociais, queria aproveitar e parabenizar o Deda, o Gustavo, o Wesley e o Bruno, que cuida e sempre passa informação para esse vereador. Porque o vereador está sempre na rua, ele está correndo os quatro cantos, então, infelizmente, não tem como acompanhar. Então, eles acabam passando para a gente, acabam ligando, ouvindo o WhatsApp. A gente está acompanhando, eu acho que está um processo legal, está evoluindo bastante. E na questão do esporte, que foi citado também, não é isso? A questão do esporte, eu acho que é importante, mas eu acho que hoje, o foco maior, a gente tem que se preocupar com a saúde. É fundamental. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar algumas coisas aqui. Luiz Roberto Soares, boa noite, lutador Rafael Acosta. Rafael Acosta é renovação. Luiz Caso mandando essa mensagem aqui. Eduardo Bordes também, Cristiano Oliveira, boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. Por favor, pessoal, vamos dizer em que bairro você está nos acompanhando. Rafael Acosta nunca perdeu sua essência. Anjos de plantão e Rafael Acosta, tudo por todos. Ney Clara, Maria Clara Martins. Ney, você tem que se posicionar perante a situação da Proguaru, ajudada para a Guaru e os trabalhadores de alguma forma. O que você tem a dizer a respeito da Proguaru? É a Maria Clara Martins. Maria Clara, boa noite, obrigado por estar acompanhando o Tribuna Livre. Eu vou deixar bem claro, para que tem muitos funcionários que exercem o trabalho na Proguaru, e acham que esses vereadores novos que assumiram esse mandato de 2021, a 2024, votaram contra a Proguaru. Eu assumi dia 1º de janeiro de 2021. A votação que ocorreu referente a Proguaru foi no final de ano de 2020. Verdade. Se foi o vereador, ele não estava no mandato. Eu acho que a Proguaru é muito importante para a cidade. não votaria contra a Proguaru, já deixei bem claro. Acho que a Proguaru faz a zeladoria da nossa cidade com muita responsabilidade, com muita cautela. O que aconteceu lá atrás, que votaram contra, acho que vocês deveriam cobrar dessas pessoas que votaram e ter um posicionamento por que votaram contra. Esse é o meu posicionamento. Porque é difícil para um vereador que assume, há seis meses, ver no jornal a foto dele falando assim, esse votou contra a Proguaru. Então é triste de ver isso e às vezes as pessoas acreditarem, Roberto, que esse vereador, como o Danilo, como o Lucas, entre outros vereadores, votaram. Então nós assumimos o mandato recentemente e não votamos contra a Proguaru. Eu, particularmente, sou a favor. Você é do PP. Não, eu sou do DC. DC, desculpa. DC, o que é isso? Eu sempre acabo confundindo. DC que fez dois vereadores, você e a doutora Márcia. Não, não. O PP, né, que fez a doutora Márcia e o Lucas Sanches. E o Lucas, nossa, eu confundi tudo. Não, é normal. E no DC, meu amigo Danilo Gomes. Danilo, desculpa, Danilo. Aproveitar e mandar um abraço para o Danilo também, um grande amigo. Foram quatro renovações, na verdade. Você e o Danilo, né, e a doutora Márcia e o Lucas. São quatro nomes novos aí. É por isso que eu acabei confundindo. Eduardo está Pimentas, Vila Ni e Nova Cidade aqui. Muito bem. Pergunta para o Danilo. Já respondeu com relação a Proguaru. Rogério Aparecida, Aparecido, dando boa noite para nós. Maísa Dorizete, Deda de Cumbica. Cristiano, Jardim Cumbica. Solange, também de Cumbica. Adeda, está dizendo que você é muito atuante. Bruno Nóbrega, parabéns pelo trabalho. Acosta, Luiz Roberto Soares, super emocionante. A atuação na Rafael supera as expectativas. Gustavo Berti, Jardim Cumbica. Farley Lopes, desde já agradecer ao vereador Rafael Acosta pela zeladoria e revitalização da praça no Parque Santos Dumont. Cristiano Oliveira, Luiz Roberto, Café com Gaza, o Torres Ponte Alta está aqui com a gente. Obrigado. Agradeço a Carlinhos Lima, para todos nos acompanhando aqui. Ainda sobra muito para vereador o trabalho de zeladoria. Como é que fica essa situação? Porque vocês, na verdade, não têm estrutura para fazer zeladoria, né? Então, nós não temos uma estrutura para fazer zeladoria, mas graças a Deus nossa equipe tem a força de vontade e tem o compromisso de deixar, não só o bairro da Cumbica, mas todos os bairros da cidade de Guarulhos, como merece. Porque, assim, a gente vem trabalhando há anos em questão de descartes de lixos, entulhos em locais inapropriados. Em Cumbica... Tem muito, né? Tem muito. Em Cumbica tinha 13 pontos viciantes e hoje, esses 13 pontos que eram descartes irregulares, hoje não é mais. Por quê? Porque é um trabalho juntamente à comunidade, de a gente poder entrar em contato com a Prefeitura, a Prefeitura fazer a parte dela de limpeza e a gente tentar conscientizar a população do quê? De colocar um simples pneu, um simples pneu cortado, com uma lata, uma muda de flor, em todo aquele canteiro, porque a pessoa que acaba jogando, que ela não sabe o mal que está fazendo de jogar aquele lixo, aquele imóvel, aquele resto de construção, naquele local vai acumulando e quem sofre somos nós. Uma chuva vem, acaba levando para o bueiro e se torna um transtorno. E sempre a culpa disso é do vereador e do prefeito. Então, em Cumbica, nós fizemos essa parte. Está tendo um resultado, não só em Cumbica, nós viramos modelo para muitos vereadores nessa parte. Isso é muito importante, a gente está fazendo isso. E também aproveitar e dizer que nós estamos lutando pelo PEV na Cumbica. Nós fizemos uma vistoria, o pessoal foi fazer uma vistoria no local. O local está aprovado para uma construção de um PEV, e se Deus quiser, esse PEV há de sair do papel e em Cumbica ter um PEV. E aproveitar também, como eu disse, não só um PEV, também nós estamos lutando para a reabertura da Cora da Paz de Barros, onde é regional. Então, a gente está trabalhando com seriedade, sem prometer nada, mas nós estamos cobrando, fiscalizando, que esse é o nosso dever. O dever do vereador é esse, não prometer, e sim cobrar e fiscalizar. A Auríbia Arbosa, boa noite a todos. É sempre um prazer acompanhar o vereador Rafael Acosta, orgulho para Guarulhos. Ela está assistindo lá do Picanço, então você tem gente de várias regiões. É muito importante, a gente tem, graças a Deus, um público bom, que nos acompanha. A gente jamais vai perder a nossa essência, a nossa humildade, porque a política é passageira, são quatro anos que passam muito rápido. e graças a Deus nós temos um público espalhado, né? A gente está rodando sempre a cidade, conversando, vendo os problemas, passando a cada secretaria o que vem acontecendo. Acho que isso é muito importante. E é gratificante também a gente ver assim, como o nosso trabalho está legal na cidade. São seis meses, a gente acaba acompanhando a nossa página, como eu estava falando antes. Nós tínhamos 2.500, mais ou menos, seguidores no Instra. Hoje nós temos 8.200. Praticamente quase mil por mês, sabe? E as pessoas, pelas mensagens de carinho, isso nos alerga a cada dia. E não também poder deixar de agradecer a minha assessoria. Minha assessoria trabalha muito. Graças a Deus, não tenho o que falar. Me orgulho de cada um. Me orgulho de todos. Me orgulho da minha comunidade. Me orgulho dos 3.223 votos que eu tive na UNA. Com seriedade, com trabalho. E se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito o Roberto Samuel, para que na próxima eleição a gente possa dobrar esses votos. Porque o nosso trabalho é diferenciado. E como o Luiz Roberto falou, é a renovação. A renovação chegou, nós temos que aproveitar esse momento. E nós queremos continuar com a seriedade e compromisso com a cidade que eu tanto amo. Nos acompanhando o vereador Danilo Gomes. Boa noite, vereador Rafael Acosta. E Roberto, está dizendo que o Acosta é muito atuante. Orgulho de ter o vereador Acosta como meu amigo de bancada. Ô Danilo, um forte abraço para você. Que Deus abençoe você. Também tenho muito orgulho de você, por ser seu amigo de bancada. Não só por ser meu amigo na política, mas ser como irmão, que nós construímos uma grande amizade, né? A gente convive uma casa do outro. E é um cara também esforçado, dedicado, trabalhador. E tem um excelente trabalho no Micaio também. Um cara que veio para fazer a mudança. Sim, eu conheço bem ele. Luiz Robério, está falando sobre exiladoria, obras, envolvimento com a comunidade, compromisso, luta, esforço, dedicação à equipe, vinda, povo lindo. A Eriquinha, Rafael Acosta, tem compromisso com a comunidade, dedicação e compromisso. Esse é o caminho. Rafael, todo o meu respeito. Comunidade da Torre. É isso? Exatamente. Vou aproveitar e mandar um abraço para a comunidade da Torre, né? É até engraçado, eu fui colocado num grupo há um mês atrás, referente à comunidade. Eu não sabia o porquê de ter colocado nesse grupo, né? Depois eu fiquei sabendo do sofrimento que eles tinham ali, aquela comunidade, que fica atrás da paróquia Santa Terezinha, há mais de 15 anos lutando por um concreto. O local é barro, é muito difícil. O pessoal vinha já sofrendo já há anos. passou, passou candidatos que prometeu que iria solucionar. Conversei com a Secretaria de Obras, fui atendido e nesse sábado, graças a Deus, junto com a comunidade, através de reunião, mais de 50 pessoas se reuniram, concretamos toda aquela comunidade, 16 metros cúbicos de concreto e graças a Deus a gente está fazendo a nossa parte. Muito ou não, mas nós estamos trabalhando por essa cidade, com compromisso. Abraço a todos da torre. Ivano Uzi, trazendo que você é batalhador, Gustavo Berti, grande vereador Rafael, obrigado por os serviços prestados na comunidade do Sata, gigantesco. Abraço de Cumbica. Pessoal, vamos compartilhar aí essa transmissão aqui com o nosso vereador Rafael Acosta, Farley Lopes. Deixe-me já agradecer ao vereador Rafael pela zeladoria, do Santos Dumont, Natália, fazendo que você sempre lutou, Rita Rodrigues, boa noite. Eu tomei hoje a vacina da UBS do São João. Ô Rita, meu nome é Roberto, o Pedro é meu outro amigo. Mas eu não ligo não, ele é meu amigão. Deda Lima, vereadora Acosta, tatuante, a Farley está dizendo que você faz um trabalho bacana, Jardim Assalca, em peso. Márcia Santana, parabéns ao vereador, bem cumprindo o papel, Solange Olidina, José Cipriano, Nilda Tenor, o José, ele já respondeu sobre a Proguaru, Valfredo, um monte de gente aqui, agradecer a todos, não vou conseguir falar o nome de todos, é muita gente aqui, graças a Deus, acompanhando, obrigado. Pimentas aqui também, Pimentas em peso, bastante gente aqui, obrigado pessoal. Agradecer ao vereador Rafael Acosta, já acabou nosso tempo aqui, Dita? É rápido, né? É que você gosta, né? A conversa está boa, a conversa é boa, passa rápido, né? É verdade, espero que você possa vir mais vezes. Não, eu que agradeço, Roberto Samuel. Aliás, Danilo também, Danilo, vou marcar de novo você aqui, você que fez muito sucesso aqui. Obrigado, e venha aqui mais vezes, hein Danilo? Agradeço, Roberto Samuel, pelo espaço, como eu disse, a gente está aqui é para trabalhar, para ser o diferencial na cidade, não é à toa que nós assumimos uma cadeira do legislativo, e pode ter certeza, a população de Guarulhos, que vocês irão se alegrar muito, vocês não terão decepção alguma desse vereador, nós estamos aqui é para trabalhar por essa cidade, que a minha função é fiscalizar o prefeito executivo, e estaremos fazendo isso com muita seriedade. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe, e conte comigo. Você está se dando bem com o prefeito? Como é que está essa relação? Me dou super bem com o prefeito, eu acho que o que passou lá atrás, passou, é uma página... É eleição uma coisa, é eleição uma coisa, cada um com isso, cada um tem um plano de trabalho, cria o seu projeto, faz a sua estratégia, me dou super bem com o prefeito, graças a Deus, o prefeito, só para você ver, não tinha conhecimento muito da Cumbica, e hoje, aproveitar e mandar um abraço para o prefeito também, me dou super bem, sempre atendendo as nossas demandas, sempre conversando, por crescimento dessa cidade, nada contra o prefeito, então acho que nós resolvemos. Aliás, são dois poderes diferentes, legislativo e executivo. Executivo. Obrigado. Obrigado a você. Quem quiser falar com você, como é que faz? Se quiser falar com o vereador, pode entrar na nossa página, Rafael Acosta, no Facebook ou no Instra, o Rafael Acosta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.